Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje estou aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês alguns produtinhos favoritos do momento E dessa vez eu vou compartilhar os meus condicionadores favoritos Que são os que eu mais tenho utilizado nos últimos meses Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então se vocês estão curiosos para saber tudinho, é só continuar assistindo Eu acho que todo mundo tem as suas listinhas de produtos favoritos E todas as minhas listas sempre envolvem produtos de cabelo Porque são as coisas que mais me interessam Os condicionadores que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje Eles já apareceram em vídeos de lavagem aqui no canal Uns mais, outros menos, porque eu estou sempre revezando E o primeiro condicionador é esse daqui da linha de hidratação anti-noz da Seda A maioria dos condicionadores da marca vem nessa embalagem com 325ml A textura dele é um pouco mais consistente do que a do shampoo Então é um tipo de textura que eu gosto bastante E eu sinto que quando eu aplico no meu cabelo, gente Ele enluva o meu fio de uma forma E se o meu cabelo estiver ainda um pouco embaraçado Ele consegue desembaraçar o meu cabelo na hora E sério, gente, é batata isso Se estiver embaraçado, ele consegue desembaraçar E quando eu aplico no cabelo, gente O meu cabelo fica tão macio e tão escorrido É maravilhoso! Eu utilizo esse condicionador, tanto o shampoo quanto o condicionador Desde antes de eu alisar o meu cabelo E olha que eu alisei em fevereiro de 2018 Tem tempo e eu não consigo ficar sem ele guardadinho ali Pra ter certeza de que sempre quando eu precisar Eu tenho ele guardado pra poder me salvar Esse é o condicionador, gente, que eu mais gosto de utilizar Quando eu faço aquela receitinha de selagem Porque eu utilizo ele junto com o vinagre de maçã A textura dele é ótima pra isso E eu acho que ele se deu tão certo com o meu cabelo Por conta da composição dele Ele tem uns olhos na composição junto com a raiz de amoreira E essa raiz de amoreira, gente, ela ajuda a manter o cabelo hidratado E os olhos, eles ajudam a nutrir e também hidratar o meu cabelo Como o meu cabelo, ele é mais seco Então se eu utilizo um produto que ele hidrata muito E também nutre bastante Ele dá super certo com o meu cabelo E o próximo condicionador é esse daqui Da linha Cavalo Forte da Haskell Eu comecei a testar produtos dessa linha em junho desse ano E eu não consegui mais desapegar A linha Cavalo Forte, ela entra mais pra fase de reconstrução do cronograma E a reconstrução, ela é indicada pra que a gente faça Uma vez a cada 15 dias E você só vai fazer reconstrução no seu cabelo uma vez na semana Caso o seu cabelo esteja muito necessitado Caso ele esteja pedindo socorro desesperadamente Só que eu consigo utilizar essa linha completa em uma lavagem toda semana E toda vez que eu uso, gente, eu fico simplesmente impactada com o resultado O meu cabelo, ele fica cada vez mais forte, saudável Ele fica bonito de tocar, de se ver, sabe? O condicionador, ele enluva os fios Ele deixa o seu cabelo mais hidratado Ele mantém o tratamento que você fez, né? No seu cabelo anteriormente por mais tempo O preço dele, gente, ele é um pouco mais alto Do que o condicionador que eu mostrei pra vocês anteriormente E também dos próximos que eu ainda irei mostrando nesse vídeo Só que eu acho que compensa muito E pra quem tiver interesse Aqui no canal eu já liberei uma resenha completinha Da minha cabelo forte Eu vou deixar o link da resenha aqui em cima no card E aqui embaixo no box de informações Caso vocês tenham interesse em assistir E nessa resenha eu testei o shampoo, o condicionador A máscara, o finalizador O seu leite de pontes Então, ó, mais completo que isso, meu bem Impossível E o terceiro condicionador é esse daqui Da linha de pós-progressiva da Keramax Skaff E usar essa linha em uma das minhas primeiras lavagens Após o retoque é indispensável Porque ela ajuda a prolongar o efeito liso do cabelo Ajuda também a manter o seu cabelo hidratado Com aquele brilho e nutrido E eu não só utilizo ele logo após o retoque da progressiva Eu também gosto de utilizar entre um retoque e outro O meu alisamento, gente Ele é uma progressiva sem formol E progressiva sem formol Progressiva orgânica Ela acaba saindo muito mais rápido Do que uma progressiva com formol Principalmente porque eu lavo meu cabelo De duas a três vezes na semana E se eu utilizo um shampoo Uma linha completa de preferência E seja indicada pra cabelos com progressiva Na maioria das vezes ele vai ajudar a manter o efeito liso Ele vai ajudar a prolongar o efeito liso Ele vai ajudar a... como é que eu posso dizer? A não retirar a sua progressiva mais rápido do fio Quando eu passo ele no meu cabelo Eu não sinto o meu cabelo escorrido Como, por exemplo, aquele condicionador da seda Só que eu sinto o meu cabelo mais encorpado Mais forte E eu gosto muito disso Porque ele deixa o meu cabelo com volume E eu amo o meu cabelo com volume E o próximo condicionador é dessa linha Hidra Coco da Salon Line E essa linha, gente Foi a responsável por me fazer mudar Os meus pensamentos sobre o Salon Line E querer testar outros produtos da marca Eu comprei esse condicionador em junho Ou julho do ano passado, 2019 Ele rende bastante, pra vocês terem noção Eu ainda tenho isso daqui de produto E apesar dele ser indicado pra cabelos cacheados e crespo Ele se deu muito bem com o meu cabelo aqui alisado E eu acredito muito que seja por conta do leite de coco e do colágeno O meu cabelo, gente Eu já falei pra vocês nesse vídeo E em outros vídeos também aqui no canal Que o meu cabelo, ele é mais seco Da raiz às pontas Então se eu utilizo um produto que tenha um óleo na composição Ou que ele seja mais nutritivo Ou super hidratante Dificilmente ele não vai dar certo com o meu cabelo O leite de coco, ele tem componentes que vão ajudar a hidratar E a nutrir o seu cabelo E o colágeno, ele vai ajudar a fechar as cutículas E o último condicionador, porém não menos importante É esse daqui, gente Da linha Minutos Mágicos Da Keramax Skaff Eu já falei pra vocês umas 3 ou 4 vezes nesse vídeo Que o meu cabelo, ele ama óleo E essa linha, gente Ela tem um combo de 3 óleos sensacionais Que é o aloe australiano Óleo de jojoba E óleo de amela Então assim, ele simplesmente Eu aplico esse produtinho no meu cabelo E eu sinto ele enluvar o fio O meu cabelo, ele fica escorrido Só que ele fica com escorrido E com volume ao mesmo tempo E eu amo meu cabelo com volume A única coisinha que talvez eu até mudaria nele É o cheiro Porque ele tem um cheiro doce, gente Muito, muito, muito forte Não me incomoda Mas eu acredito que incomode outras pessoas Não me incomoda porque eu só sinto o cheiro na hora que eu tô aplicando E depois que eu termino de aplicar Eu não sinto mais nada E depois da lavagem O meu cabelo sai com um brilho sensacional Eu consigo pentear ele, gente Com a maior facilidade do mundo E olha, eu pentei só pra dizer que eu penteio, tá? Porque ele também consegue Deixar o meu cabelo tão escorrido A ponto de ele conseguir desembarassar O que ainda ficou embarassado Da máscara que eu apliquei anteriormente Eu não utilizo esses condicionadores direto Até porque eu estou sempre testando produtinhos novos Pra poder compartilhar com vocês E também, gente Porque eu já cheguei num ponto de Ah, o meu cabelo tá do jeito X Então a linha tal vai conseguir resolver E graças a Deus Isso é muito bom Porque dessa forma Quando a gente conhece o nosso cabelo Quando a gente sabe o que vai dar certo com ele A gente passa a não desperdiçar dinheiro Comprando produtos que não valem a pena E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixa aqui nos comentários Ideias para os próximos vídeos O que vocês acharam do vídeo de hoje Se vocês já utilizaram Algum desses condicionadores Que eu mostrei aqui nesse vídeo pra vocês Ou se vocês têm um condicionador Que é aquele que dá um efeito impactante na sua vida Que você não larga ele de jeito nenhum Deixa aqui embaixo Pra eu poder saber Ou comenta qualquer coisa Que eu vou amar ficar papiando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau Tchau